Música Meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai emanar essas energias positivas, recebendo o nosso irmão Osmar, que nos vai levar às diversões da noite. Boa noite. E é com muita alegria que eu venho fazer essa conversa com vocês. Porque me foi solicitado que falasse alguma coisa a respeito, mas não ficou definido. Eu costumo fazer sempre a minha palestra sobre os textos que caem aqui no Evangelho, na Agenda Cristã, e efetivamente, que é o texto da Agenda Cristã, caiu justamente um trecho do Evangelho que o nosso amigo leu, nosso irmão leu, que fala da simplicidade e das criancinhas, dos Espíritos, ainda incipientes na compreensão daquela época de Jesus. E eu vim falar hoje do amanhã, do futuro, da terra que há de vir. Mas para isso eu preciso falar do passado, porque nós temos dificuldade em observar toda a evolução que já ocorreu em termos de humanidade. E quando nós falamos da terra, de uma nova era, a maioria de nós acha que a próxima terra, a prometida, a da nova era, o planeta de regeneração, vai ser parecido com aquele que existia aos moldes do cristianismo nascente. Quando nós vemos assim, a promessa de que esse planeta vai se tornar um planeta de regeneração, está passando de fase, nós achamos, a maioria de nós acha que vai ser aquela coisa bem assim como era ao tempo do Cristo. Mas, meus queridos, absolutamente não é nada disso. Porque naquela época, o Cristo, Jesus, o Cristo veio, justamente para dar uma alavancada naquela situação que estava sob domínio daquele pensamento. E qual era o domínio daquele pensamento? Que pensamento era esse? Era o pensamento do domínio sobre todas as coisas. Onde havia um pensamento único e um grupo que se colocava acima de todos os outros. E exercia sua função social, sua pressão social sobre todos os outros grupos. Para que vocês tenham ideia, a mulher, naquela época, valia menos que uma mula, menos que um camelo. Então era um regime opressor ao extremo. E havia a ditadura da lei, da lei como era compreendida. Ou seja, era a ditadura daquele modo de pensar. E se as pessoas faziam alguma coisa fora daquela lei, fora daquele modo de pensar. Sofriam pelas cruéis. Hoje nós vemos aí, no Evangelho, os atos de Jesus, Ele livrando aquela mulher adúltera do apedrejamento. Mas isso era normal naquela época. Era o estado normal. O que para nós hoje é motivo até de alguém solicitar o divórcio. Ah, você me traiu, então eu vou me divorciar de você. Ou nem isto. Compreende o outro. Não, você não me traiu porque eu sei que são coisas que a gente não domina. É um outro estado de compreensão. Mas naquele tempo não. Era apedrejado até a morte. Então, observem como éramos duros. Nós, humanidade. Eram os duros. Se você devesse e não conseguisse pagar, dependendo da época da humanidade, você era morto. Se devia para várias pessoas, era morto e esquartejado em cada pedaço do seu corpo, ia para um credor. Era assim que funcionava. Depois evoluiu um pouquinho. Já não matavam mais o devedor. Faziam no escravo. No resto da vida. Depois a coisa melhorou um pouquinho. Aí o sujeito só era escravo por um certo tempo, a fim de dirimir a dívida que tinha com o culano Beltrano. Observem que Jesus veio com a proposta de amor, porque faltava muito amor. Porque faltava muito amor para aquelas almas crianças na sua compreensão, infantis na sua compreensão. Vejamos dois mil anos. Nós trabalhamos, nós que eu digo humanidade, trabalhamos o nosso corpo social, ou seja, as relações sociais da humanidade. E depois de muita barbárie, e depois de muitas imposições, imposições sociais, onde nós passamos períodos terríveis, desde lá que a gente tem notícia da Idade Média, com a perseguição às pessoas, principalmente e inclusive àqueles que, de algum modo, manifestavam alguma interação espiritual e que fugissem do pensamento duro e rígido da época. Ia para as masmorras, ia para as câmaras de tortura, e eles eram profundos na arte da tortura. Eu não vou me alongar nisso, porque não é bom para ninguém e leva tempo. Mas, ainda que nós não saibamos, as minúcias das torturas, nós sabemos muito bem o efeito da fogueira. Iamos para a fogueira, em nome do amor, em nome do bem, em nome da paz, imagina. E vamos evoluindo, até que o Estado se manifesta e fica mais forte, até que o capital fica forte e suplanta aqueles pensamentos e começa a ativar uma nova idade em termos de relação social. Dentro daquele próprio pensamento que era orientado pela igreja, começam a surgir novos pensamentos de libertação daquele pensamento. E se fundam novas atitudes, novas orientações eclesiásticas. Começa a modificar essa relação social em termos de humanidade. nós continuamos a evoluir. Os Estados finalmente se põem soberanos. A lei se torna laica. E os costumes vão se modificando. Nós vamos nos tornando cada vez mais humanos. de modos que hoje nós estamos vivendo no século XXI. Agora, se vocês olharem na nossa humanidade, não precisa ser na humanidade toda, mas aqui no nosso lado ocidental, vejam quantas pessoas estão vivendo no século XXI de corpo, mas estão vivendo mentalmente lá no tempo do Moisés ainda. Fazendo estágio nos dez mandamentos que não conseguem até hoje implementar. Um outro tanto está com a a mente e o corpo dos sentimentos, o corpo emocional voltado lá há dois mil anos atrás. No tempo de Jesus. Sendo que aquele tempo era o seu tempo próprio. Aquela região era a sua região própria. Mas a lei da evolução não para, não cessa. Por isso eu estou me reportando a como era a nossa relação social ao tempo de Jesus. Eu cheguei no Moisés porque era muito pior. Era essa a realidade. Mas nós evoluímos enquanto humanidade. As ciências deixaram de ser ocultas para serem o cotidiano da busca humana. e é nessa conjuntura da ciência se revelando, se mostrando e mostrando o seu potencial que surge a doutrina espírita. Revelando a ciência integrada ao mundo espiritual. Transportando para o nosso entendimento e a nossa compreensão a grandiosidade e a naturalidade da comunhão, da integração, da fusão do mundo tridimensional com o mundo espiritual que está em outra dimensão. Hoje está fácil falar outra dimensão porque de um modo geral nós já temos alguma ideia de o que seja dimensão. Mas naquele tempo não havia isto. Então era o céu, a terra e o inferno que é uma dimensão mais pesadona ainda do que esta que nós estamos. Porque o nosso planeta está na fase ainda de provas e expiações, mas tem outras dimensões aí, a 2, a 1, que são muito mais terríveis. Acreditem que tem. Nós estamos na terceira dimensão e este planeta está em fase, já está passando para outra atitude. Este planeta terra, a nossa casa, está passando para o plano de planeta de regeneração. Isto significa o que? que nós vamos sofrer muito menos nesta outra fase, quando esta outra fase estiver implantada. Agora, o que nós não compreendemos de um modo geral é como é que se vai implantar isto. e nós acabamos de ouvir aqui uma frase maravilhosa que retrata bem o que está ocorrendo, onde os erros tornam-se acertos. Por quê? Porque muda a visão. então hoje nós vemos muitas coisas erradas acontecendo. Mas se nós percebermos o fulcro dessas coisas erradas, nós vamos ver que é fruto da liberdade do ser humano. A liberdade do ser humano está aumentando e a gente se escandaliza. Nossa, mas quanto escândalo! mas isto é a preparação para a nova atitude no planeta de regeneração. Por quê? Quando ocorrer plenamente nós não estaremos mais sob o julgo daquela pressão social que tínhamos antes muito mais e ainda sofremos agora. Uma pressão social hoje em que o ser humano aproveita-se do outro ser humano que ainda traz lá daquele tempo o julgo do outro que ainda tem o exercício da propriedade do outro não consegue mais vender no mercado o outro mas tem outro sob julgo eu não quero você não faz você tem que fazer assim tem que fazer assado ou tem que ainda fazemos isto as mulheres há muito pouco tempo começaram a sair desse julgo terrível são os dispositivos para que nós passemos de estágio porque a liberdade é essencial nós já aprendemos que somos responsáveis por nós mesmos somos responsáveis por tudo o que fazemos tudo o que agimos tudo o que pensamos tudo o que refletimos para o universo então como é que se admite se nós somos responsáveis por todo e qualquer ato como é que se admite que nós sejamos teleguiados por fulano meutrano cicrano como não aí a gente percebe mas espera aí a mulher começou a se libertar e pronto já subiu nas tamancas e faz umas coisas absurdas não são absurdas são absurdas por aquela visão do mando em que nós tínhamos uma verdade e ninguém podia sair daquela verdade e que era mentira o tempo todo as mentiras não tem mais como serem levadas a cabo como permanecer e quanto mais o nosso planeta se torna um planeta da fase de regeneração tanto menos a mentira terá ação tanto menos o mando sobre o outro terá funcionamento então a liberdade meus caros amigos é uma das características da nova terra do novo planeta do planeta de regeneração outra outra característica nós dizemos nós esperamos nós queremos e fazemos uma um esforço tremendo para que a nova terra seja pautada pelo amor vai ter muito mais amor claro que vai mas vai ter também muito mais conhecimento e conhecimento vivenciado hoje hoje 17 de junho de 2013 século 21 muita gente acha estranhíssimo isso dentro do movimento espírita muita gente acha estranhíssimo quando alguém vem falar sobre a física quântica sobre a teoria das cordas enfim sobre os avanços da ciência acho estranho isso mas não há nada de estranho é estranho pelo modo antigo de pensar que todos nós estávamos proibidos de lucubrar todos nós estávamos proibidos de buscar todos nós estávamos proibidos de compreender para trás com essas coisas horríveis do mando hoje nós somos livres para pensar e a doutrina espírita nos diz que a nossa fé precisa ser embasada no conhecimento para que possa encarar a verdade em qualquer tempo a verdade científica a verdade moral a verdade social e o que é que essas descobertas da ciência vem nos trazer vem corroborar passo a passo tudo que a doutrina espírita nos trouxe já de antemão há tanto tempo é através dessas novas inserções da ciência desses campos que a ciência está integrando-se descobrindo buscando trazendo a luz da nossa compreensão é que nós vamos vendo como é que se dá aquilo que a ciência espírita já disse que é como é e porque é hoje a física quântica vem corroborar não só a compreensão espírita mas compreensão de muitas outras doutrinas muitas outras cartilhas que estavam escondidas pelo manto que chamavam então ciência oculta acabou não tem mais manto agora é a ciência que está dizendo olha é assim que acontece há muitas dimensões eles não chegaram ao espírito ainda mas eles estão buscando então é ótimo que busquem vamos buscar com eles e vamos desvendar e vamos conhecer e vamos através do conhecimento nos renovar vamos nos renovar porque a nossa função seja neste planeta ou em outro planeta qualquer em que estejamos integrados é sempre sempre o desenvolvimento e o desenvolvimento em dois pilares o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual e quando nós unificamos os dois pilares do desenvolvimento e desenvolvemos a nossa intelectualidade juntamente com o nosso patamar moral é um crescimento harmônico em que nós cada vez nos tornamos mais potentes mas nos tornamos também mais amorosos e a potência do amor é maior que existe quando nós descobrimos isto cientificamente ficamos maravilhados e ainda não damos conta de enveredar por esse caminho porque os nossos costumes antigos de milênios ainda gritam fortemente nas nossas entranhas na nossa psique estão lá escondidos das nossas vivências anteriores das cargas genéticas anteriores nos passa tudo aquilo e se nós não buscamos nos libertar vamos continuar os trogloditas que éramos ao tempo das cavernas com alguma maquiagem de civilização a nova terra a nova idade da terra nos promete mais amor mais ciência mais leveza nos nossos corpos incluindo o corpo físico que terá menos necessidades e será menos explorado e se entrosará com coisas menos rudes observem o que aconteceu neste século passado o ser humano neste século passado conseguiu livrar-se dos trabalhos mais terríveis mais pesados mais brutais mais cruéis mais rústicos mais rudes por quê? porque a tecnologia avançou de tal modo que ele não precisa mais ir lá cavocar toco para cultivar o seu alimento isto isto ficou lá para trás agora máquinas fazem isto e cada vez as máquinas vão fazer mais das coisas pesadas e automáticas e cada vez mais o ser humano vai ser em estado a utilizar a sua condição humana que é criar e pensar observem que isto é o que nos diferencia dos outros animais criar porque os outros animais também pensam pensam logicamente que num patamar muito menor que o nosso que nós já desenvolvemos bastante o nosso pensar mas os outros pensam agora a nossa condição de humano está toda embasada no criar isso eles não conseguem fazer os outros animais só nós conseguimos então as coisas mais terríveis mais pesadas serão feitas por outras outros componentes e a nós humanos será dado o grande ofício de criar e pensar e ao pensar saber como pensar e o que pensar daí vira a harmonia não vai se estabelecer com um deus aparecendo seja barbudo ou não com uma varinha de condão um raio de luz e falar agora a terra vai ser assim não não é a evolução natural do planeta e dos seus conteúdos o planeta evolui e os seus conteúdos também os seus minérios também a sua flora também a sua fauna também e nós somos parte da fauna do planeta e vamos evoluir também e para isso já começa já começa um movimento os nossos corpos vão ficar menos necessitados das coisas pesadas dos alimentos pesados hoje já tem alguns uns e outros vivendo só de água de fruta alguns só do ar ou de prana ou de luz como chamam cada um chama de um modo alguns na nova terra isso não vai ser mais assim de alguns não muita gente vai viver de respirar e uma aguinha observem vejam como era a alimentação nossa há 100 anos atrás nossa a carne de caça e não é não sei o que não é observem como já ficou muito mais leve daqui pra frente vai acelerar esse processo mais leve mais leve mais leve mais leve mais leve até que nós nos desfaçamos da coisa material brutal da coisa rústica da coisa rude e passamos a viver passemos e passemos a viver mais no espírito naquelas energias na matéria mais sutil que nós chamamos energias porque vamos sutilizar os nossos corpos e vamos sutilizar os nossos sentimentos e vamos sutilizar a nossa ciência então caros amigos a evolução não está apartada em nenhum dos seus setores quando nós falamos em evolução é a evolução do conjunto e quando esta terra atingir a plenitude de planeta de regeneração todos nós estaremos muito mais mas é muito mais amorosos leves e sábios portanto busquem os seus caminhos de aperfeiçoamento cada vez com mais intensidade se é que pretendem continuar com este planeta na sua linha evolutiva porque já está prometido aí quem não conseguir eu vou usar a figura que Jesus usou aqueles convidados para a festa de núcleos e que não tiverem as suas vestes resplandecentes que não estiverem vestidos a caráter que não estiverem leves de corpo e de alma esses não entraram na festa ao contrário se entrarem serão expulsos para o choro e o ranger de dentes lá fora e nós sabemos bem o que é isto porque aqueles que não se adaptarem a nova idade do planeta serão convidados a retirar-se compulsoriamente e vão viver a sua realidade brutal grotesca lá onde se lhe é afim o meio em algum planeta que ainda os comporte que ainda comporte aquela vibração portanto caros amigos não tenhamos medo da ciência ao contrário amêmo-la não tenhamos medo do amor ao contrário vamos amar cada vez mais e mais e mais e mais livremente não tenhamos medo de refinar os nossos pensamentos de refinar os nossos hábitos de refinar os nossos corpos e a nossa relação com o meio ambiente com a espiritualidade com Deus assumamos o nosso papel de seres em evolução conscientes dessa evolução que a paz seja feita e que todos caminhemos a passos largos para a terra de regeneração e o nosso amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem A nossa alegria é de conspição, não fede a Jesus, não fede a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, que dá em contagia, da criança ao velho. Espere de perigos, espere de perigos, daremos as mãos, daremos as mãos. Vamos bons amigos, vamos bons amigos, vamos bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria. Pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, que dá em contagia. Viva em contagia, da criança ao velho. Espere de perigos, espere de perigos, daremos as mãos. Espere de perigos, espere de perigos, espere de perigos. Agradecemos a executar a popularidade do Maró, pelas inspirações e pelas previsões da noite. Espere de perigos, espere de perigos. Espere de perigos, espere de perigos. 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 seja a nossa luz seja o caminho seja a orientação das nossas atitudes através dos exemplos de amor deixado por Deus Obrigado Jesus que a nossa fluídica do amor que existe em nossos corações possa definitivamente desabrochar exalando o seu perfume de paz compreensão tolerância e altitudes que vamos perdoar com revolução ao encontro da luz da compreensão e da modificação das nossas atitudes estejam conosco amigas e amigas hoje agora sempre e aí e aí Legenda Adriana Zanotto